E tu saiu da Sem Pareia por que mesmo, hein Dani? Então... Essa é uma pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade, e até eu tenho curiosidade, velho. Depois de tanto tempo, né? É, porque tipo assim, do nada, né? Tipo do nada. Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital num valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada. É muito simples de fazer. Aqui na descrição, você vai achar este link aqui. Nesse link, você clica. Você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui, você clica em Reservar. Aqui, você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no Li e Concordo, e clica em Reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Então, exclusivamente em minha, porque assim, ó. Nessa época, como eu te falei, eu tava fazendo faculdade de matemática. Tu fazia faculdade aonde? Eu fazia faculdade na Unopar. Na onde? Na Bahia, na Bahia, isso. Eu já tava até estagiando, dando aula. Caramba, esse aí investe demais. As pessoas é saxofonista pra ir atrás de ser professor de matemática. O engraçado é quando eu chegava na escola, que às vezes os alunos me conheciam e falavam Ai, a Prô, a Prô famosinha. Caramba, é. Ai, Jesus. Então, nessa época eu tava fazendo faculdade e, assim, a gente convive com muitas pessoas, né? E assim, pareia, entrava, saia, chegava pessoas novas. E muitas vezes, cara, às vezes chega gente de um gênio legal, chega outro de um gênio chato, chega outro... E aquilo vai te deixando, assim, desmotivado e falar, pô, bicho, eu queria mudar de vida, mudar a minha história. Tem um ditado em inglês, eu não falo inglês, não, né? Que é bem assim, change location e change look, que quer dizer, mude a sua localização e mude a sua sorte, sabe? E eu acredito muito nisso, eu queria mudar. Eu digo, não, eu vou mudar a minha história. Porque, tipo assim, se eu quisesse ficar na Sem Pareia, tudo pra mim era muito cômodo lá. Eu já tava na banda, eu tinha nove anos, eu já tinha uma casa na cidade onde eu morava, eu tinha, tipo assim, uma vida já bem encaminhada, estruturada. Mas eu sou muito assim, eu penso assim, ó, que coisas boas se acabam pra que coisas melhores ainda venham, né? Então, pra que essas coisas venham, eu tenho que abrir a minha janela, a minha porta pra que as coisas aconteçam. E eu, sinceramente, eu nunca tive muito medo da mudança, sabe? Eu falei, cara, eu vou sair da banda e vou dar aula de batemática. Cara, porque, tipo, é meio que, pra você e pra outro lado, eu até entendo, sabe? Porque você tá acostumado só naquele comodismo ali, direto, direto, não rola. É, poxa, isso fica, dá uma sensação de... Você fica preso naquele mundo ali, né? Putz, é bem assim, entendeu? Eu acho que, tipo assim, a galera sempre, pô, Emerson, você, seu canal é do Nordeste, você mora em São Paulo, como assim, mas... Você tá entendendo a lógica? Não, não sei lá, é complicado. Mas como foi que a galera, a galera da banda em si mesmo, pra nós, eu acho que pra geral, que era, que acompanhava a banda, pegou de surpresa. Mas eu acho que pra... Não, pro... Pro dono da banda, eu falei com 30 dias de... Eu dei 30 dias de prazo pra ele, ele não ficou muito que acreditando, não, achou que eu tava brincando. O dono da banda é quem? É Denis? É Denis. Denis, Denis. Então, assim, aí quando eu saí, ele conversou comigo, enfim, entramos num acordo, ou desacordo, mas aí, eu saí na intuição de ficar dando essas benditas aulas, sabe? Só que aí, eu não tinha, tipo, nenhuma banda, eu não tinha falado com ninguém, eu simplesmente saí, eu sou meio doida assim, sabe? Caramba, é louca. Eu sou meio louca, não tô te falando. O cara saia assim, do nada, do nada assim, velho. Então, aí saí, né? Quando aconteceu isso que eu saí, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, o locutor do Milas, você sabe quem é o locutor? Acho que não. Ele é bem conhecido. Então, ele falou pro Soró que eu tinha saído, o Soró pegou meu contato, me ligou, e aí, foi muito rápido, Emerson, eu saí da Sem Parejo. Ó, pra você ter noção, eu saí da Sem Parejo no dia 1º de agosto. No dia 17, eu já tava fazendo o primeiro jogo com o Soró. E nesse intervalo de tempo aí, você não foi ensinar? Não fui. Eu saí pra ensinar e não ensinei. Essa paixão sua por ensinar, você vai competir ainda? Não. Desisti. Não quero mais conta. Isso é coisa do passado. E aí, você foi pro Soró? Fui pro Soró. Aí... Que ano que tu foi pro Soró já? No seu da Sem Parejo, em que ano e que ano? 2018. Eu saí da Sem Parejo em 2018, já fui pro Soró em 2018. Que mês, mais ou menos? Em agosto. Ah, agosto mesmo. Então, eu saí dia 1º de agosto da Sem Parejo, dia 17, eu já tava tocando com o Soró já. Eu já tinha vindo pra São Paulo, já tinha viajado pro Nordeste, já tava tocando no Nordeste de novo. E pra tu foi muito estranho, não foi? Essa mudança de Bahia, São Paulo. Não, foi uma mudança de tudo. De tudo. Tipo assim, foi uma mudança de ritmo. Porque o Soró toca totalmente o oposto da Sem Parejo, né? Exato. Então, eu tava muito acostumada, habitulada a um certo ritmo, a um andamento de uma banda. Porque, tipo assim, você é 9 anos numa banda, você fica meio que acomodado, né? Demais. Você já conhece todo o andamento, você já conhece todo mundo que tá ali. Então, acaba que você... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, ó, o cantor lá, o William, se ele olhasse, eu já sabia que música ele ia puxar. Porque ele tem meio que essa onda de não seguir um repertório, puxar uma música na hora. Então, só dele olhar, eu já sabia que música ele ia puxar. Porque a gente fica tão acomodado daquilo ali. Se torna muito familiar, né? Isso, você tá entendendo? Um ambiente familiar. Então, quando eu mudei pro Soró, foi uma mudança, assim, radical. Só que é uma mudança super prazerosa. Porque eu gostei demais. Porque, tipo assim, eu já tava muito enjoada daquela mesmice. Todo dia a mesma coisa. Enfim, 9 anos. E sai de casa, vai pra Capim Grosso, viaja, volta, vai pra casa. E, tipo, a banda Sem Parelho tocava Bahia, Maranhão, eu acho, né? É, Bahia. Não, a gente tocava bastante. Bahia, Maranhão, Pará, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. É que você pegou o auge também da banda Sem Parelho. Peguei, peguei o auge. O auge, o auge, o auge, o auge. O auge, cê é doido? Eu acho que, na época ali, a banda fazia uns 30 shows por mês, né? Por aí, viu? Por aí. Então, a gente não parava em casa. Então, tudo isso desgasta muito, cara. Desgasta muito. Eu tinha construído a minha casa. Minha casa tava novinha. E eu mal podia ficar em casa. O tempo muito pouco pra ficar em casa. Então, tudo isso vai lhe deixando... E ainda acontece o acidente que aconteceu com o Fred. Mas o acidente foi lá no início, né? Não foi perto disso aí. Mas acontece o acidente. E aí, você tem que estar muito tempo viajando. Fred em casa. Você só por ligação. Por chamada de vídeo. Então, tudo isso vai... Uma desgastão, né? Putz, demais. Mas, mesmo assim, você veio pro Soró já foi algo totalmente estranho demais. Não, aí agora eu me animei muito no Soró. Porque foi... É como que eu tivesse passado a vida toda bebendo só água, água, água. E, de repente, tomasse um copasso de Coca-Cola no calor. Tchau, tchau.